Você não quer nada comigo É bem melhor cada um cuidar da sua vida Sem ninguém pra se preocupar Eu cansei de sempre ter que ir te procurar Eu te liguei pra saber onde você vai estar Mas eu notei que você desliga o seu celular Não sei porquê, deve ser pra gente não se encontrar Mas tudo bem, a sua hora vai chegar de encontrar alguém Que te coloque em meu lugar Eu fui seu refém, mas nunca é tarde pra acordar E perceber que não tem nada a ver Porque você não corresponde todas as minhas loucuras de amor Eu me perdi na tua, mas acabou Fico feliz, você não quis Por consequência foi o melhor pra nós dois Porque você não corresponde todas as minhas loucuras de amor Eu me perdi na tua, mas acabou Fico feliz, você não quis Por consequência foi o melhor pra nós dois Eu cansei de sempre ter que ir te procurar Eu te liguei pra saber onde você vai estar Mas você desliga o seu celular Não sei porquê, deve ser pra gente não se encontrar A sua hora vai chegar de encontrar alguém Que te coloque em meu lugar Mas nunca é tarde pra acordar E perceber que não tem nada a ver Porque você não corresponde todas as minhas loucuras de amor Eu me perdi na tua, mas acabou Fico feliz, você não quis Por consequência foi o melhor pra nós dois Por consequência foi o melhor pra nós dois Porque você não corresponde todas as minhas loucuras de amor Eu me perdi na tua, mas acabou Fico feliz, você não quis Por consequência foi o melhor pra nós dois Eu me perdi na tua, mas acabou Fico feliz, você não quis